Jogando para uma dimensão. Quando vocês estudarem sobre Dator House, vocês vão ver que existem alguns conceitos. E esse componente de Dator House aqui, ou o componente Dimension Lookup, ele aplica esses conceitos. Então olha que interessante. O Matt, quando ele desenvolveu, junto com a equipe deles, eles fizeram um componente que você não tem que ficar fazendo um monte de coisa para criar uma dimensão. Um único componente já cria. Então, ele faz o que a gente chama de Slow Dimension. Ele faz algumas coisas que, para quem trabalha nessa área, vai fazer sentido. De repente, para vocês, eu vejo o componente lá e falo, o que esse cara faz? Não sei. Mas a ferramenta foi pensada dessa forma. Criação de um Cubolap. Você pode criar com um editor de texto, porque é um XML, a parte lógica. Então a parte física vai ficar no seu DW, são as tabelas. Com os dados. E a parte lógica vai ficar no arquivo XML. Cubdesign e esquema Workbench. Muitas pessoas se confundem com Mondra e Pentaho. Então, para evitar esse tipo de dúvida, eu coloquei esse slide. O Mondra, ele é o LAP Server. Ele é o servidor OLAP embutido dentro do BI Server. Porém, se você quiser utilizar ele separado, você consegue. Você consegue, no SourceForge, encontrar o projeto Mondra. E aí você pode integrar na sua aplicação web. Então, por isso que existe essa diferença. Só que se você não quiser usar o Mondra separado, você pode utilizar o Mondra que já está embutido no Pentaho. É muito mais fácil. Por exemplo, se você quiser criar um cubo do Mondra sozinho, você precisa criar uma série de coisas mais complexas. Dentro do Pentaho já tem uma ferramenta gráfica, tem uma série de vantagens. Foi criado, foi escrito em Java, ele suporta consultas em MDX. Alguém aqui já ouviu falar de MDX? MDX é uma linguagem criada pela Microsoft. E ela se espalhou bem aí, nesse mercado. É um SQL um pouco modificado. Ele faz query em cima de uma base multidimensional. Como a gente precisa de um servidor OLAP, um servidor multidimensional, a gente tem todo esse trabalho. O Mondra, ele utiliza a linguagem MDX. É até bom, né? Já pensou? Você é desenvolvedor de ETL e já trabalha com um cubo solar. De repente a sua empresa resolveu adotar uma outra ferramenta, de repente ferramenta Microsoft, você vai falar, ah, que bom, eu já trabalho com o MDX, eu já conheço. Ou então se você trabalha com outra ferramenta da Microsoft e quer trabalhar com o Intel, você vai falar, ah, eu já conheço. E você consegue fazer muita coisa. Conceito de cubo. Alguém aqui já brincou de cubo mágico? Eu tenho um conhecido que a gente trabalhou num projeto junto, sempre comento dele que eu fiquei impressionado. Ele fazia o cubo mágico com o pé. Ele até saiu, ele tem um site, chama Rafael Senotto, depois vocês podem entrar. Sempre que eu lembro de cubo mágico, eu lembro dele, porque ele faz o cubo mágico com o pé, ele monta com o pé. Com a mão ele faz em 30 segundos. Então você consegue ter período, lojas e produtos. São o que a gente chama de dimensões. E aqui a parte de quantidade são as métricas. Então a grande sacada de uma ferramenta OLAP é você conseguir cruzar os dados. Então o seu diretor vai perguntar, me fala aí qual foi a quantidade de produtos vendidos em janeiro. Aí você vai lá na ferramenta OLAP, você consegue. Ah, mas aí me fala também, por produto em determinado período. Você vai numa ferramenta OLAP e consegue isso. Ah, por loja. E você monta uma série de visões, desde que você tenha essas dimensões já criadas e toda a parte por trás. Mas o usuário, ele consegue uma grande liberdade com isso. Por quê? Ele não vai mais precisar ficar te perguntando. Hoje em dia, a maioria das empresas funciona assim. Então faz aí um relatório pra mim que traz essas informações. Aí você traz e ele fica feliz. Ah, agora eu quero isso. Agora eu quero isso. Ah, não, agora eu preciso saber isso. Não, mas eu preciso de isso pra hoje. Porque se você não me entregar, vai dar um problema aí no meu faturamento. Aí você perde sua aula, você perde sua aula de faculdade. Ou então você fica nervoso. Acontece muito. Principalmente com nossos amigos DBAs, que são os que conhecem o banco. De repente vocês pensam, opa, ouvi falar do Pentaho na Campus Party. Aprendi a criar um cubo, eu vou jogar um cubo lá pro meu usuário. Ensina ele a usar. Agora eu confesso pra vocês. A maioria deles não vai saber muito utilizar o cubo lápio. Independente se é no Pentaho, se não é. A pessoa vai achar aquilo um pouco complexo. Aí você vai falar pra ele assim, ó. O cubo lápio, né. Uma ferramenta de visualização lápio. É parecida com a tabela dinâmica. Do Excel. Ah! Aí faz referência ao mundo deles, né. E eles conseguem utilizar. Então, as ferramentas, depois vocês podem olhar. Essa parte tá em inglês, porque eu copiei, né, da apresentação do Julian Hyde, que é o cara que fez o Mondrian. Então, eu resolvi deixar igual. Eu citei a fonte e tal. Se alguém tiver interesse na apresentação, pode falar comigo. Eu passo. Onde ele separou, né. O que que é um esquema do Mondrian. Então, olha só. Aqui a gente tem o nosso datamart. O datamart, ele... É como se fosse um pedaço do DDAB. Então, dentro de um datamart tem vários datamart. Então, imagina que eu tenha aqui um... Aqui até... Ele... Não dá muito pra ver o que que tá acontecendo aqui. Mas imagina que você tenha um modelo estrela. Onde você tem uma tabela fator. E as tabelas de dimensões. Essas tabelas, elas estão criadas fisicamente no teu banco. Você criou isso usando o Kettle. Depois que você fez isso. Você populou. E essa tabela tem os dados. Você vai precisar criar o cubo. Então, o cubo é um XML. Que é o mapeamento lógico. Então, a divisão entre a parte lógica e a parte física. Fica bem simples de entender aqui. Então, é importante entender essa divisão. Não adianta só fazer o DW. Depois você tem que mapear. Pra que o Pentau possa entender. Você faz isso com uma ferramenta gráfica. Depois que você termina, você publica. Pela ferramenta. E aí, o seu cubo aparece. Aqui, o exemplo de um cubo. Então, esse é o portal do Pentau. Ali você tem os indicadores. Ali você tem os indicadores. Então, sempre que você faz uma visão. Sempre que você faz uma visão do que o seu usuário pediu. Imagina que ele quer saber quantidade de produtos vendidos por loja em janeiro. Isso é uma pergunta. Uma visão. Essa visão ele quer saber todos os dias. Você pode salvar. Aí você pode dar permissão pro seu usuário. Então, o João, ele vai poder acessar essa visão. E você pode compartilhar. Então, a partir desse momento, sempre que o seu usuário clicar aqui, ele vai abrir uma visão. Então, aqui é a visão geral faturamento. Eu tenho data de faturamento, cliente, produto, vendedor, canais de vendas, quantidade de produtos vendidos. Aqui, a parte de você jogar uma dimensão pra cima, pra baixo. O J-Pivot, que é o que eu tô mostrando aqui, ele não tem o drag and drop, tá? Pra usar o drag and drop, usa o J-Palo. Ou então, quem estiver utilizando a versão Enterprise do Pentau, a versão Enterprise tem isso, o drag and drop. Desvantagem que eu vejo do drag and drop em relação ao J-Pivot. Quando você arrasta, na hora que você arrastar, ele executa. Então, imagina que você tá montando uma visão em alguns visualizadores do LAPS. Você montou a visão, arrastou daqui pra lá, nesse processo de arrastar, ele já tá executando. Aí, às vezes, dá umas travadas, assim, o banco é muito grande. No J-Pivot, isso não acontece. Apesar de ser não tão user-friendly, né, como o pessoal fala, não tão amigável, você vai escolhendo aqui, depois que você terminou, você dá o gain. Aí, ele vai processar e vai fazer uma requisição, né? Ele vai fazer uma query no banco. Outra coisa que é importante vocês saberem, na essência, vai fazer sentido pra todos. Porém, o Mondria, ele é um servidor LAP, que ele é ROLAP. Depois vocês podem procurar, MOLAP, ROLAP, são conceitos. Resumindo, sempre que você executar uma visão, certo? Se ela não estiver cacheada, se ela não estiver em memória já no servidor, ele vai rodar uma consulta MDX, que vai ser transformada em SQL e vai rodar uma consulta relacional em uma base de dados multidimensional. O que isso quer dizer? Que se for uma consulta, se for uma visão com cruzamentos muito complexos, vai demorar um pouquinho, tá? Aí vocês podem fazer criação de tabelas agregadas, fazer TANI no seu banco. Tem uma série de coisas que vocês podem fazer. Mas é importante saber isso, que ele é ROLAP. Aqui algumas visões, né? Que você pode escolher métricas. Aí você consegue montar um monte de coisa. Aqui só um datamart pequeno, um datamart de vendas, que toda empresa precisa saber quantidade de produtos vendidos, faturamento, etc. Aí você consegue gerar gráficos, você consegue ir no detalhe. Isso é o que ele chamou de drill-through, né? Onde você consegue... Imagina o que tem ali, ó. 60 do Rodolfo. Ah, tá, mas esse 60 é o quê? Quando você clica, ele dá o detalhe. Então imagina isso no cenário de despesas. Você tem lá, diversos. Aí quando o cara clica em diversos, mostra todas as despesas, né? É o drill-through. A ferramenta faz isso pra vocês. Parte relatório, quem quiser usar o Jasper, dá pra integrar, tá? Não precisa perder o que vocês já fizeram. É um pouco complicado às vezes, mas dá. O BERT. E o Pintal Report Designer, ele já tá integrado, bem mais simples. Também o Report Designer. Aqui mais informações, depois vocês podem procurar. Design Studio, eu não vou falar. Datamining, o tempo tá meio curto. Datamining, muita gente procura. Eu até coloquei a definição aqui do ECA, o ferramento de Datamining. E pra quem tiver interesse em Datamining, eu já coloquei o link de uma oficina que foi dada aqui na Campus Party. Pelo Ari Fagundes. Nem sei se ele tá aqui hoje. Mas bem bacana a oficina, a palestra. Não sei o que ele fez. Acho que foi uma oficina. Então, vocês podem baixar lá e assistir no YouTube. Então, quem tiver interesse nessa área, é muito, muito bacana a parte de Datamining com ECA. E dashboards. O Pintal, ele tem um framework pra criação de dashboards, feito pelo cara da comunidade. Quem quiser baixar ele tá aqui. Alguns dashboards. Aqui é alguns dashboards que a gente fez. Com mapas. Aqui também, com mapas. Isso aqui é interessante porque, de acordo com o tamanho do faturamento da empresa, a bolinha fica de uma cor ou de outra. Então, é bom pra quem tá visualizando. De repente, ele vê uma bolinha da cor que interessa. Ele já clica, já sabe quem é. Mapa do Brasil. Aqui, usando a API do Google, né? Google Visualization. É bem bacana. Dá pra integrar no Pintal. O BI Server, a arquitetura dele. O Pintal. O Pintal, você consegue migrar pra um banco as tabelas internas dele. Então, aqui o portal. Dá pra customizar. Dá pra fazer de um jeito que ninguém nem sabe o que é. Aqui, algumas telas internas. A tradução. Comecei a tradução meio que de brincadeira, assim. Um tempo atrás. A versão 1.6. A versão 1.6 foi a versão que eu considero uma versão decente. A 1.2 era horrorosa. Quem tiver interesse, baixa a versão 1.2. Tá lá no SourceForge. Medonha. Muito ruim. Quase desisti quando eu vi a versão 1.2. Quando eu vi a 1.6, aí eu gostei. A parte de mobile. Então, aplicaçãozinha no Android pra acessar o Pintal. Aqui a gente tem a IDE do Eclipse, lá e tal. Agora, só falando um pouco sobre a comunidade. Porque um grande diferencial do Pintal pra qualquer outra ferramenta é a comunidade. Então, empresas públicas, privadas, universidades. Muita gente fazendo trabalho nessa área. Depois, entrem no meu blog. Eu divulguei manual de instalação avançada. Uma série de documentações estão lá no blog. E algumas foram criadas pelo pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Não sei se tem alguém daqui que é de lá, pela UFU, pela UNB. Várias universidades. O pessoal da Federal do Paraná também tem utilizado o Pintal. E bastante gente fazendo monografia. Semana passada eu entrei e eu vi que tinha mil pessoas cadastradas na lista. Tem crescido. Como que a gente se encontra aí, né? Aqui é uma foto de um evento. Tive a oportunidade de ir em 2009 pra Barcelona. Eu acho que isso foi, assim, fenomenal pra mim. Porque eu consegui ir lá pra Barcelona. Eu tô ali de verde. Conheci todos os malucos da Pintal. A maioria aí. Principalmente aquele lá, o do relatório, que é o do Cabelão. Então, um bando de doidos, né? Como a maioria de nós aqui. Mas pessoas que na hora de fazer, o pessoal conhece muito disso. Então, fiquei alguns dias lá com o pessoal. Foi bem bacana. Esse evento acontece todo ano. Quem tiver interesse, procura lá depois. Na internet vocês vão encontrar. Chama... Ah, detalhe. A gente tá planejando fazer esse evento no Brasil. A gente tem desenvolvido aí alguns contatos, algumas coisas, né? O Fábio tá me ajudando nisso. E a gente quer trazer, pelo menos, alguém de lá da Pintal importante pra cá. O Doug, que é o cara da comunidade, que é o fundador. Ele falou que julho, agosto, junho, que é quando a gente tá pensando, né? Ele provavelmente vai estar. Então, aí, o pessoal que tiver interesse... É... Há listas, né? De discussão. Aqui meus contatos, né? Meu e-mail, meu blog, meu Twitter. Quem tiver interesse de me contatar, podem me contatar. Vou deixar também o cartão aqui. Se vocês tiverem interesse depois, me mandem e-mail. Agora, acho que a gente vai ter que meio que sair logo pra ter outra palestra. Então, eu vou ficar ali. Quem quiser depois conversar comigo. Mas, tem bastante coisa no meu blog. Nem tudo que eu consegui... Nem tudo eu conseguiria falar aqui. Eu só quero terminar, né? O tempo já tá curto. Eu vou abrir pra dois minutos de perguntas. Ainda pode? Quanto tempo eu tenho ainda? Cinco minutos. Tá, eu vou abrir pra perguntas. Uma ou duas, no máximo, pra não ter problema. E eu queria agradecer a presença de vocês. Foi uma parte mais teórica. Depois a gente vai ter oficina. Quem tiver interesse em fazer o que a gente viu aqui na prática, a gente vai ter uma oficina. E o sorteio do livro vai ser durante a oficina, tá? Então, é duas e meia minha oficina. Tem que ver na grade lá. Eu acredito que é duas e meia. Mas eu agradeço a presença de vocês. E agora o tempo fica aberto a perguntas. Se alguém tiver perguntas, pode perguntar. Se não, muito obrigado. Duas e meia. É duas e meia ou duas horas? Vê na agenda lá, geral. Tem lá, oficina Pental. Alguém tem alguma pergunta? Comparando com as ferramentas de mercado, que não são oficina, como é que a produtividade não tem dado? É equivalente? Demora mais pra fazer? Como é que isso funciona? Então, depende de qual ferramenta que você está comparando. Qual seria a mais específica? Microsoft. Olha, eu acho que eu teria uma positividade baixa na Microsoft. Então, depende muito da pessoa. O que eu posso te dizer é que ele é uma ferramenta Java. Ele é muito Java. E a gente sabe que comparar .NET com Java, a produtividade de .NET é maior, porque tem muito mais ferramentas, assim, mais amigáveis. Mas, eu acredito que talvez em alguns componentes, né? Não sei, talvez o Fábio pode me ajudar. Microsoft. O SQL Server é um banco de dados. O Petarro tem tudo, exceto o banco de dados. Ele pode usar qualquer um curso que queira. Então, você pode usar o SQL Server com o Petarro. Na produtividade do Petarro, para você fazer um cubo a marca comparado com o SQL Server, depois que você aprende, você leva alguns dias para entender os conceitos todos, eu acho que é maior, porque ele é mais simples, né, Caio? Por exemplo, o Cognos é um ferramenta difícil. Quem trabalha, quem já trabalhou, vai ver que não é tão simples, assim. Então, o MicroStrategy, vai comparando aí. O MicroStrategy, algumas coisas você consegue comparar, mas se você falar a parte de ETL, a MicroStrategy nem tem ferramenta de ETL, né? O Pentaho tem, tem o PDI. Então, por exemplo, eu acho que na parte de ETL, se você comparar com o MicroStrategy, o Pentaho é mais rápido. Não compara. Não tem compara, que eles têm... Se você comparar a ETL com o Microsoft e a informática, a produtividade, se não é a mesma, é maior na parte de extração. Olha, vocês vão escutar muito falar de uma ferramenta que é o ClickView. Então, de repente, comparar o Pentaho com o ClickView, o ClickView é mais produtivo. Por quê? Porque ele é o que a gente chama de BI Memory, né? Até teve um evento que eu participei de BI, em que estavam todos os players de mercado, e foi até um certo desconforto lá por parte de alguns, porque falaram que ClickView não era BI. Mas, assim... O pessoal falou isso pra eles na frente deles lá. Mas, assim, é uma ferramenta produtiva. Então, assim, se vocês vão estudar as ferramentas, eu... Tem muita ferramenta boa, não tô falando mal de nenhuma, não. Mas se você pensar de ferramenta produtiva, eu acho mais o ClickView. Aí tem algumas desvantagens, né? Quem não tem a parte... Eu nem vou falar, né? Porque vai ser transmitido, de repente, vão ficar bravos comigo. Mas, comparando ferramentas, o Pentaho, eu posso dizer que ele é produtivo, sim. Não demora muito pra aprender. Agora, claro, você se tornar especialista, você entender a fundo cada processo, pode ser mais complicado. O que você pode fazer, de repente, né? Você tem uma equipe de BI, é você modularizar. Então, você tem uma pessoa que é muito boa de ETL, uma boa de relatório, um cara que é desenvolvedor Java lá, que foi fazendo os painéis. Então, você monta uma equipe meio multidisciplinada. Mas alguma pergunta? Você comentou que, assim, tem datamining. Ele trabalha com datamining e faz a mineração dos dados. Nesse processo, existe o pré-processamento de dados, alguma ferramenta, ou é feita apenas a parte de mineração dos dados mesmo? Não, então, parte de pré-processamento. Você utiliza o Kettle. E o Kettle, ele, inclusive, tem um plugin feito pela comunidade aí, que você consegue fazer todo o processamento, e depois ainda exportar pro arquivo .arff, que é do ECA. Não sei se você já trabalhou com o ECA. Mas ele precisa que os dados sejam exportados no formato dele. E aí, depois disso, você aplica todos os modelos, né? Estatísticos que você precisa da regressão, redes neurais, etc. Mais alguma coisa? Tá bom. Quer falar alguma coisa? Aproveitando que temos um amigo Lúcio da comunidade aqui, que tem trabalhado há um bom tempo, dá um tempinho pra o Fabio falar alguma coisa. 30 segundos, né? Ainda dois, você sabe. Eu trabalhei, eu aprendi BI no SAS, que ele mencionou ali. Fiquei apaixonado, faz uns 10 anos, vim, eu tenho um assunto, sempre estudando, e o cérebro começou a investigar isso. Eu acabei caindo naturalmente, por tentar, aprendendo, e eu posso dizer que eu sou apaixonado por o mental. não quer dizer que eu acho que o resto do mundo é o resto e o que cresce. Não. O Caio disse que é verdade. Qualquer ferramenta de BI que você pegar hoje em dia, faz o trabalho. Mas assim, o pentaho tem uma elegância, um poder, uma capacidade, uma versatilidade, ele foi escutado e tão grande, e na hora que você começa a aprender as coisas um pouco mais de detalhe, é impossível você apaixonar por ele. Então assim, eu sou transaço de carteirinha, né? A gente tá trabalhando pra trazer a comunidade aí. E o cérebro, né, botou o pentaho com a ferramenta default, que é a ferramenta base, pra qualquer novo projeto de BI lá dentro. Então qualquer cliente nosso que chegar e pedir projeto de BI, que ainda não existe, vai ser pentaho. Não tem nem discussão. Nós temos muitos projetos em MicroStrategy, alguns em BO. Esses não vão ser migrados, pelo menos a pouco de prazo, porque é muito difícil, a missão terá a vida de milhares de usuários que dependem desse produto, de um jeito que eles são. Mas todo novo produto de BI, e mais um monte de coisa. Integração de dados, um pouco de barramento corporativo, muita coisa é pentaho e não se discute. Ponto final. Então o cérebro entrou lá com seus 10 mil empregados, seus 3 data centers, dezenas de clientes da esfera federal. É uma decisão irrefogável. Não se volta atrás disso. Então o Caio, ele é uma figura mitológica, panclórica dentro do cérebro, porque na hora que os nossos clientes começaram a falar, pô, mas não tem em português, quem que a gente virou pra salvar a nossa pele? O Caio. Então ele lá, tem todas as portas abertas, é nosso melhor amigo. Obrigado, Caio. Só pra falar uma coisa que eu acabei esquecendo e até comentar com vocês. A gente desenvolveu um produto, na verdade eu e um amigo meu, Fausto, que a gente já utilizou o pentaho. Eu ia até mostrar, mas acabou faltando tempo, que é um... O que que é? Ele... Eu não sei vocês, mas eu viajo pra caramba. E é muito chato ter que controlar, controlar a despesa de viagem. Então pelo celular, você cria a sua viagem, fala lá, a viagem começa do dia 5 até o dia 10. A partir do momento que você criou, você coloca lá quanto foi de adiantamento, então eu recebi mil reais de adiantamento. E aí você começa a cadastrar todas as suas despesas, a tax, alimentação, hotel, etc. E vai te falando, ó, já gastou tanto, falta tanto. E aí depois que você terminou a viagem, você consegue finalizar. E aí tem uma parte web, onde a pessoa responsável pela empresa pode autorizar as despesas, depois ela vai olhar todas as notinhas mesmo. E aí fecha a viagem, e aí tem o imbolso. Então, claro, isso foi desenvolvido em Java com Android, mas a parte de relatórios, a parte de curros olávicos, foi feita com pentaho. Então, desde cruzamento por despesa, por valor, etc. Toda a parte de relatório e a parte de, de cubos olávicos, a gente fez com pentaho. E aí também tem a integração com o RP da empresa. Então, é uma ferramenta que a gente fez, espero que as pessoas acessem e gostem. A gente fez duas versões, uma versão que vai ser publicada no Google Market, que é a versão offline, para quem não gosta de jogar os dados na internet, porque vai para o servidor do Reibus Fácil, e que roda no celular. Aí você consegue exportar para o CSV. E tem a versão que fica direto no servidor. E aí a empresa pode também hospedar isso dentro do datacenter deles. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar o slide no meu blog, junto com o slide da apresentação. Tá bom? Mas muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham sucesso aí com o pentaho. Obrigado.